Salve amigas e amigos internautas do nosso Quindim Cultural! Estamos aqui no Mercado Público de Pelotas para falar com o amigo Tato Ribeiro, que é um dos peripcionários aqui do Mercado Público, que é proprietário aqui da Banca 42 e do Shopping do Mercado. E nós vamos falar com ele a respeito de uma polêmica que envolveu o mercado público nos últimos anos. Ele vai nos esclarecer a respeito disso e muito mais polêmicas aqui envolvendo o nosso mercado público com exclusividade aqui para o nosso Quindim Cultural. Satisfação de ter aqui mais uma vez aqui. E eu gostaria de conversar contigo a respeito dessas polêmicas que tem gerado em razão dos peripcionários, vocês que são os que mais batalham ainda, principalmente vocês que ajudam a fomentar a cultura aqui. E isso está sendo mais ou menos tirado da população. Como é que começou essa polêmica aí envolvendo o mercado público e os principais peripcionários? Vocês aqui, o pessoal aqui mais desse entorno aqui. Do pátio número 4. Exatamente! É um imenso prazer estar falando com o pessoal do Quindim e com todos os internautas e pessoas que acompanham o trabalho. Bom, polêmica, 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 é sim, são muitas polêmicas, mas não é a bandeira da polêmica que a gente quer defender. Claro não! E não foi isso pelo contrário. Polêmica acaba se instaurando pelo fato do descaso, do silêncio e de intervenções mal medidas ou, de certa maneira, intervenções de má fé, inclusive, que eu acho que estão acontecendo. Com certeza! Mas, bom, o mercado público de pelotas, sim, a medida que pode, me parece, muito mais por iniciativa da ocupação popular e do próprio DNA dos mercados públicos que sugerem a ocupação popular, que tenha cheiro, que tenha tempero, que tenha, ainda que o nosso mercado pareça um pouco extraterrestre em relação a esses outros mercados, porque, me parece, se tentou impor uma estética de shopping, de boutique aqui nesse mercado. Quando a gente observa o perfil das lojas, dos souvenirs, que se tentou desde o início, o preço que era praticado tão logo o mercado foi entregue à disposição de ser licitado, por exemplo, era caríssimo, no primeiro governo do Fetter ainda, e ainda é caro, eles foram baixando, mas ainda é. Então, isso já é um perfil higienizador, eu vou afunilando para um tipo de empreendimento dentro do mercado. Limita o acesso de outros futuros previsionários que queiram se apropriar do espaço para comercializar seus produtos de forma mais de economia criativa, alternativa, né? Naturalmente, sim, de produtores orgânicos, de aproximar mais a produção e o produto regional da população. Mas, bueno, me parece também que existe um desconhecimento com a própria história do mercado, Fábio, porque o mercado público de pelota sempre teve absolutamente intermeado com cultura. Nunca se dissociou a cultura desses mercados, se tu observares o trabalho lançado ano passado pelo Feste dos Santos, tu vai ver ali o papel da cultura no mercado. O mercado sempre foi invadido e transpassado por mambembes, pela arte marginal, pelos cajireiros, porque... Está no DNA do mercado, né? Porque a população pelotense nunca teve acesso ao 7 de abril, nem ao Guarani. Então, a diversão, o entretenimento e a cultura, o acesso a essas coisas, de uma forma ou de outra, se dava no mercado, no entorno do mercado. E, bueno, com o advento dessa última reforma aqui do mercado e que os pátios internos foram mais manejados, desde então, acontece uma ocupação cultural aqui no Pátio Número 4, sobretudo, onde acontece o samba do Renascença, no sábado, no sábado sim, no sábado não. O mercado do samba clube. O mercado do samba clube, que veio depois. A gente acompanhou a formação do samba clube, por exemplo, apoiando de certa maneira também o Renascença, quando não tinha som, a gente trazia o nosso som, fazia, enjambrava, mas tinha que ter, porque já entendia que aquilo era um patrimônio cultural imaterial de pelotense. Claro. Sendo, me parece, para grande parte da população pelotense, a única possibilidade de entretenimento, de cultura e de lazer gratuito, no centro da cidade, o sujeito pode ir da periferia, pegar seu ônibus, o sujeito está no centro e aproveita do mercado, como, por exemplo, a Cesta Black, o comerciário, o pessoal que está aí na banda, vem para o centro, vem dançar a Cesta Black, que é um evento que acontece nas sextas-feiras de pura alegria, o pessoal vem dançar a Charme, eu vi Charme aqui em Pelotas, e eu quero abrir um parênteses daqui a pouquinho sobre a Cesta Black, falar especificamente sobre o episódio de Cesta Black, mas eu quero... É um público que relembra aqueles bailes Charmes de Pelotas, sempre foi pioneira lá, nos seus primórdios, e agora tem um espaço aqui para poder tocar essas músicas clássicas da Black Music, não apenas nacional, mas também internacional. E é um público... E parece que desde os anos 80 ficaram um pouco órgãos de onde praticar, né? É, isso mesmo. E nada mais lindo que essa ocupação aconteça no interior do mercado, né? Com certeza. Que é carregada de história, e a gente sabe quem é que construiu os rolos dessa história, aqui de Pelotas, a gente sabe que a charqueada das rolarias, qual tipo de mão de obra se usou e a que preço se usou. Então, é nada mais do que um resgate histórico, uma questão de visibilidade, me parece. Quando a gente vê a ocupação negra dentro do mercado, nas sextas-feiras, foi uma das coisas que mais me emocionou, toda a minha vida de produtor cultural, como músico, como artista, no dia que eu cheguei aqui na primeira sexta Black, eu vi aquele povo todo dançando, na maior alegria, no charme, eu me encostei na parede e comecei a chorar, cara, pensando... Eu nunca vi algo tão genuíno, tão bonito, tão tocante, quanto... Me parece que muitos valores dos charqueadores dessa cidade estavam sendo, de uma vez por todas, deixados de lado, que a gente estava passando por cima, que a gente estava sobrepondo a própria história. Fazendo um verdadeiro contraponto a isso. Fazendo um contraponto a isso. E, bueno, assim, desde o primeiro momento que a gente tenta intervir cultura nesse pátio, para voltar um pouquinho e para que a comunidade tenha um pouco mais de informação sobre o que está acontecendo, não se trata de torcer por ou contra, né? Quero o pátio ou não quero o evento do pátio. É uma questão de esclarecimento para a população poder entender melhor a situação e também se informar melhor a respeito disso. Desde que a gente tentou colocar o Terça com Música, que já foi no sentido de propor movimento, circulação aqui dentro do mercado, uma vez que se tu vens aqui durante o ano de segunda a sexta, e tu não vê uma viva mosca, sabe? Os permissionários não têm, não teriam como sobreviver de fato com a circulação do mercado, do modo que o mercado oferece ou se propõe. Claro. Esses conversários com o conjunto dos permissionários, principalmente os do pátio número 4, que estão aqui, eles sobrevivem e conseguem pagar suas contas exclusivamente por conta desses eventos. Sobrevivem dessa renda especificamente. Não tem uma outra fonte de renda para a sua subsistência, infelizmente. É isso aí. Quando a gente propôs o Terça com Música, nessa ideia de um dia da semana que é meio morto, vai se dar terça-feira. E aí inventou, eu inventei essa porcaria, o Terça com Música, sai da minha cabeça na hora, o que é preciso fazer? E era uma medida tanto de intenção de circulação cultural, quanto também uma medida emergente, emergencial, do ponto de vista da sustentação financeira, de viabilizar economicamente esses empreendimentos desse pátio. E já entendendo, poxa, tem quatro pátios internos, tem tanto artista e tem tanto produto artístico nessa cidade, tem faculdade de cinema, de dança, de teatro, de plásticas. Poxa, a gente poderia estar ocupando esses espaços. Tem produtor rural que trabalha lá na colônia com sementes criolas, barará. Será que a gente não podia trazer para um pátio, onde tem ali a parte dos orgânicos, alguma feira permanente? Ou trazer uma feira, ocupar esses espaços internos do mercado, que é uma cultura de fato? Isso é histórico, isso é cultural, isso aí é regional. E me parece que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico perde o trem da história, me parece que não está tendo mão para intervir nem para propor política de desenvolvimento econômico para o mercado nem para a cidade de Ita Lopes. É verdade. Uma vez que tu percebes que o secretário fica sentado no trono do polo tecnológico, um elefante branco que tem na Avenida do Minas de Almeida, que é de assustar, se tu chegarem lá... Eu já passei algumas vezes ali. Se tu entrares por lá, todo reformado me parece um dos grandes exemplos de desperdício de dinheiro público, porque não tem nada lá dentro, absolutamente nada, e é um prédio que poderia abrigar uma universidade, que nenhum empreendimento, nenhum lugar que a saúde ofereça serviço, nem educação, mas a cidade pública tem uma estrutura como aquela. Não parece nem a educação, nem a saúde tem uma estrutura como está lá sob o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ainda perguntei, desculpa abrir esse parênteses, mas vale a pena porque... Mas os espaços é para isso, com a vontade. É sobre a responsabilidade da mesma secretaria. Mas como é que vai ser a ocupação disso? Vai ser tipo uma incubadora? Por isso tem tantos espaços. A resposta que me deram foi o seguinte. Não, não, é para iniciativas já consolidadas. Como assim? Um espaço desse tamanho para iniciativas já consolidadas? Eu não entendi a lógica econômica disso. Shopping Pelotas, mais um Shopping Pelotas talvez seja. É, pois é. Para quem se destina. Mas, bueno, assim como essa é a mesma lógica do secretário quando ele diz que vai oferecer as bancas não incitadas ou não abertas aqui, quando tiveram procura, para depósito, para o preço mais barato. Olha, se ele pode ocupar o espaço do mercado público de forma mais barata, então que ele já pratique para quem está aqui sofrendo durante o ano inteiro. E gerando renda para o povo. E gerando renda. É muito contrassenso, é muita incompetência pensar que o sujeito propõe a ocupação do espaço como mercado público de Pelotas para que abrigue dispensas, para que, na hora de fecharmos para depósito, vai ser o mercado do depósito. Sim. Isso está absolutamente na contramão do desenvolvimento econômico. Absolutamente. Absolutamente está na contramão do desenvolvimento econômico. É um dos grandes atestados de incompetência. Sim, parece que esse governo está passando. Fora as questões de improbidade, que são tão infantis, que são tão primárias, que são de facilitação, de beneficiamento de amigos. Se tu olhar o layout do mercado aqui por fora, eles são rigorosos. No shopping, a gente encostava, por exemplo, ali um quadro negro, dizendo que o shopping poderia ter naquele dia. Incomodaram com isso. O padrão das mesas tem que ser tal. Os guarda-sóis, os ombrelones, tem que ser fornecidos pela prefeitura. A gente tem que comprar através de um fornecedor deles, mas eles não conseguiram segurar essa demanda. Tanto que estão quebrando, a gente não consegue que reformem. Mas a gente não pode ter nada diferente do padrão. Aí tu vai citar o olhares hoje, tu vai ver que tem uma permissionária e que tem dois guarda-sóis bem na frente que são cinza, que quebram o padrão. Mas por que que ali pode? Aí tu vai ver por que que ele pode. Todos ali pode são em relação a essas benesses do secretário com essa mesma permissionária. O layout aqui do pátio número 4 que propõe uma divisão de mesas em que favorece esse mesmo empreendimento. As bancas que estão lá a título gracioso para que a permissionária ocupe usando de depósito. Com certeza. Isso sem licitação. O secretário depois tendo a cara de pau de dizer que isso está em ata. Ele só se for da ata dos seus amigos. Porque o conjunto do mercado sabe que ninguém teve essa possibilidade de conseguir até hoje essa benesse, nem esse aluguel, nem esse empréstimo. Com certeza. Se for daqui, tu vai ver que existem permissionários que alugam prédios na volta aqui com esse fim, com o fim de fazer depósito. Claro. Então, mais uma explicação para a Juca. Quanto ao ponto de vista de dizer que se estaria realocando esses eventos para o pátio número 1 por conta de atender uma demanda econômica, eu pergunto, demanda econômica de quem? Se os permissionários daqui, a maioria deles prova que só sobrevivem com aqueles eventos. A demanda econômica da permissionária que não quer esses eventos culturais aqui, então já restringe os eventos. Em relação a isso, como é que tu vê essa restrição e essa, digamos, essa aversão dessa permissionária em relação a esses eventos que têm acontecido aqui no pátio, que têm fomentado tanto a cultura, como a gente falava no início, de trazer essa riqueza cultural que a cidade tem, que o mercado é um espaço cultural historicamente consolidado e que abrigou durante um bom período aí e agora está sofrendo essa, digamos, essa aversão. Por que isso acontece? Eu não vou falar em hipótese nenhuma sobre o perfil, sobre o modo que algum permissionário se reporta ao público, ainda que me parece que falte um pouco de noção. Então, se o sujeito não quer a circulação popular no mercado, não abre empreendimento no mercado, quebra no shopping, porque o mercado é popular, é destinado ao povo e à comunidade de maneira geral. Tem esse viés. Então, o quanto que fala ou o que não fala, é só perceber como intervém cada permissionário. A gente chega aqui na sexta black e tem permissionário que fecha a sua porta de vidro porque não quer comercializar com esse tipo de circulação. Tem permissionários que se colocam de coração, abertos, e que adoram receber a sexta black com a Banca 42, aqui a Santa Maria Pelotense e o Sucos Falcon, que acabou de abrir. E se for conversar com o Maurício aqui do Sucos Falcon, que eu já te apresentei antes de a gente começar a conversar, foi um dos caras que disse o que para a gente? Olha, eu vim para cá por conta desses eventos. A minha expectativa é trabalhar no pátio que oferece essa circulação de cultura. Então, me parece que já existe, também no caso dele, uma quebra de expectativa de renda. Isso também é um tiro no pé do desenvolvimento econômico. Parece que a Secretaria está trabalhando contra a quem ela deveria defender. É verdade. E várias outras coisas. A gente tem quedas de luz frequentes no mercado e, sem ninguém explicar, se gastou um monte de dinheiro com uma subestação aqui e isso continua acontecendo. As quedas de água são absolutamente as faltas de água frequentes. E sempre que a gente saiba, a coisa aqui do SANEP é da prefeitura, da astronomia, que no sábado, de repente, fica sem água uma tarde inteira e ninguém nos avisa nada. Entende? E aí, como é que tu atende? Fica algo sem explicação também. Fica algo sem explicação. Então, nós estamos carentes desse interlocutor. E o interlocutor entre os permissionários do mercado, e a CE, e o SANEP, e a SECULT, porque às vezes, de quem é o interesse dos eventos aqui, quem decide sobre tal, é sempre a a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eles são os interlocutores do mercado, os permissionários do mercado com os outros órgãos, entidades e empresas. Então, nós estamos mal representados. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo não está trabalhando bem no sentido de representar os interesses do mercado e dos permissionários do mercado. E vocês receberam alguma posição, em especial, por parte da Secretaria de Cultura a respeito dessas questões que geraram polêmica, assim, ou não deram nenhuma resposta? A Secretaria de Cultura fez uma das coisas mais absurdas que alguém podia esperar. Digo isso não nesse sentido específico das polêmicas de agora, mas quando, por exemplo, no ano passado, a Sexta Black aconteceu e houve uma resistência de setores da Prefeitura tocados pelo cor de alguns permissionários que não queriam essa ocupação popular do mercado, aconteceu uma tentativa de, várias vezes, tentar barrar a Sexta Black. Nós conversamos com o Nenê no ano passado e ele esclareceu bastante isso aí. Nós demos um espaço para ele e ele esclareceu tudo, até falou das filmagens que ele fazia diariamente dessa, digamos, tentativa de restringir o acontecimento do evento. Então, Bueno, o que aconteceu? Nos ligaram um dia depois que o evento estava feito, o evento estava já pela terceira edição, telefono da Secretaria de Cultura dizendo que o evento não poderia acontecer no outro dia. Isso foi uma quarta que não poderia acontecer na Sexta e que na quinta de manhã eles estavam esperando na Secretaria para uma reunião específica com a pauta Sexta Black. Eu chego lá no outro dia e espero um pouco e do gabinete do secretário de Cultura sai a Lisandra Márcia, que era naquele momento chefe de desenvolvimento econômico e turismo, chefe de gabinete do secretário de desenvolvimento e turismo, e o Pedroso, funcionário da Secretaria de Cultura representando o secretário de Cultura. Eu vou para uma reunião em que eles me dizem que o evento não pode acontecer. Porque o evento não pode acontecer e eu tento entender quais são os motivos pelos quais o evento não pode acontecer. Lá em determinado momento eles chegam a me falar em segurança. E eu digo, olha, segurança é um evento que as pessoas vão lá dançar, nunca aconteceu absolutamente nada. Eu estou querendo entender melhor essas razões. Porque, de repente, se um grupo de senhoras do Fabiano de Cristo vem fazer um coral às quatro da tarde e traz quatrocentas pessoas aqui, ninguém fala em segurança. Mas você tem cinquenta negros dançando no interior do mercado, as pessoas falam em segurança. Me soa um pouco estranho e eu disse, gente, vocês não me disseram o motivo pelo qual vocês estão embargando esse evento. Eu tendo a entender que isso é racismo, que isso é higienização cultural. Sim, sim. E acaba denotando algo assim, né? Porque se você não quer dar a entender a isso, você não pode restringir a essa classe uma diversão e um entretenimento. Mas o que fica de mais evidente na intervenção irresponsável da Secretaria de Cultura foi justamente pós esse episódio. porque nós dissemos, não, vamos levar adiante esse evento, eu vou absorver para dentro da 42, eu vou falar qual o som a partir da 42 para o pátio. Se vocês acharem que está errado, que me notifiquem, porque eu vou no Ministério Público e vou denunciar isso. Porque, de fato, eu entendo que o conjunto das pessoas que estão participando da Cesta Black entende que isso seja um ato, sim, racista, sim, higienista. E mantivemos o evento ali dentro. Aí o que acontece? A Secretaria de Cultura diz o seguinte, não, nós queremos só ajudar o evento. Nos mandem um projeto. Nos mandem um projeto. Insistiram com isso, na ideia do projeto com o Nenê. Aí, nós conversando, o Nenê e o pessoal que frequenta a Cesta Black, sobre a intenção da Prefeitura também, da Secretaria de Cultura nesse momento. Poxa, proibiram, não proibiram, querem um projeto. Quando apareceram essas denúncias de, poxa, a intervenção deles, a falta de intervenção deles, está sugerindo uma intervenção racista ou higienista da administração pública, a Secretaria de Cultura vai ao Facebook e lança uma nota dizendo que ela não é responsável pelos eventos no entorno do mercado, pela atividade cultural do interior do mercado. E a parte interna do mercado seria de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Cabendo à Secretaria de Cultura esse exercício no entorno e no largo do mercado. Foi o modo mais babaca de se tirar da reta. Foi o modo mais amador, porque se perdeu... Tirar o corpo fora, não se responsabilizar realmente. Não se responsabilizar. Então, muito triste, muito triste o fato da Secretaria de Cultura ter perdido a possibilidade da visibilidade a um evento como esse, de apropriação do espaço legítimo da comunidade negra aqui dentro do mercado, dessa ocupação tão linda que é e que, para quem participa, só enche de orgulho. Com certeza. É um evento sensacional. Mas voltando, por exemplo, ao Terça com Música, que estamos entrando no terceiro ano, que nos dois primeiros anos ofereceu 80 shows de ótima qualidade, a comunidade pelotense, sempre gratuitos. E nesse espaço aqui do pátio número 4, ele, desde o início, sofreu uma tentativa de engessamento. Traz um projeto. Não, não, não é assim. E eu pensei, eles não querem que aconteça esse Terça com Música. Como é que eu fiz isso em 2014, 2015? Não, acho que em 2014 ainda. Estamos dentro do terceiro ano. Marquei o lançamento do Terça com Música e fui aos jornais e fiz o lançamento. Fiz o lançamento do evento. Porque se eu esperasse pelo aval da Prefeitura, Terça com Música não teria acontecido até hoje. Eu quero te dizer que não há uma boa intenção, nenhuma espécie de conhecimento em que a cultura gera economia. Sim. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está muito atrasada, gente. É impossível pensar, propor desenvolvimento econômico ignorando a própria história do centro histórico dessa cidade. Sem cultura, sem a questão de apropriação artística e cultural de um espaço que se propõe a isso. E a história conta muito bem essa questão. Aí depois que o evento aconteceu, que eles viram a circulação, aí tá, aprovaram, aprovaram. Não aprovaram, aceitaram o evento. Começaram a ser amiguinhos do evento. Reservaram as terças-feiras, coisa e tal. No ano passado o projeto foi para a cultura, teve o apoio do ProCultura. A gente desenvolveu e esse ano volta até o mesmo caráter do primeiro ano. A gente convida a comunidade que a partir do dia 14, agora já... Já fazem a chamada pro pessoal. Já fazem a chamada pra galera do Quindim. Aqui no pátio número 4, o Dija Vaz e o J Will vão estar fazendo a primeira edição do Terça com Música 2017. Maravilha. Dito isso, o Terça com Música se coloca como um puxador dessa causa, da ocupação da resistência. Como a Banca 42, a Sala Maria e agora aqui o Maurício no Sul. Nós somos a maioria dos cinco permissionários que estamos aqui. e deixamos claro isso, que os eventos são absolutamente imprescindíveis para que o desenvolvimento econômico das bancas seja possível. Mas para além disso, gente, a gente está falando de uma questão de cultura material, de patrimônio material. Sim. A ocupação desse pátio nos sábados, nas sextas, nas terças. É um fenômeno cultural. Ele não pode ser desprezado. Ele não pode ser desprezado, ele não pode ser jogado para um outro pátio. Simplesmente, sou pena de fragilizar e de acabar com esses eventos. Claro. Por quê? Naquele pátio não tem o mesmo cenário que aqui o número 4 tem. São bancas de gastronomia que oferecem cerveja, que oferecem lanche, que oferecem... Tem todo um ambiente histórico, como se fosse aquele ambiente que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Lapa, que tem o boteco, tem os caras fazendo roda de samba, toda essa questão cultural e musical. E o quadro primeiro 1, gente, tem o escritório de crédito da prefeitura que fecha às 6 da tarde. Tem uma cooperativa de mulheres que trabalha com bordado e com souvenirs, que também fecha cedo, não é esse viés comercial. Tem o depósito da empresa que faz a limpeza aqui na prefeitura e tem uma mercearia e uma banca fachada. A quem eles estão desenvolvendo economicamente ao levar todos esses eventos para lá? Eles não percebem que isso é anti-desenvolvimento econômico? Totalmente! Em levar para lá e outra, eles não só estão prejudicando os eventos de levar para lá, como estão prejudicando os permissionários que estão aqui trabalhando. Então, vamos prestar atenção, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está atuando contra o desenvolvimento econômico. E entre outras coisas que são culturalmente preocupantes. Se tu entender que bancas do mercado foram, de repente, emprestadas e foi liberada ligação de luz, eu fico preocupado, Fábio. Fico preocupado porque é muito, muito, muito exigente. A gama de documentos tem que entregar, preocupar um espaço de patrimônio histórico como esse. Tem que ter um projeto elétrico previamente aprovado. Com certeza! Uma série de coisas alvarás. E será que isso aconteceu, assim, ali? Eu fico preocupado. Fico preocupado porque, eu já disse isso, os mercados incendeiam, Porto Alegre há pouco tempo, e o nosso teve destruição total. Então, me parece que o secretário também desconhece a história do próprio mercado. Sabe? Porque é irresponsável agir desse modo, além de ser um episódio de improbidade autodeclarado, uma vez que ele vai a um jornal da cidade e diz que está emprestado e está no nome da permissionária. Como é que pode estar no nome de alguém se não está licitado para esse fim? No nome de alguém. Isso é improbidade administrativa. Pois é. Tentar facilitar aproveitamento comercial dentro do espaço de um em detrimento de outros é improbidade administrativa. Causar prejuízo ao erário público, ou seja, a prefeitura não receber pelo espaço dela sendo emprestado para um terceiro, é improbidade administrativa. A gente vai se tornando repetitivo, mas são vários episódios de improbidade dentro dessa mesma intervenção. Certo. Que me parece deixar latente a impossibilidade desse secretário não ocupar essa pasta, porque ele não entende o que seja público e o que seja privado. Não tem a devida competência para poder fazer isso. É o que acontece quando a gente... Tanto que as posturas estão aí para mostrar que realmente ele está alheio a essa questão e tomando essas atitudes absurdas. E outra coisa, antes dele emprestar essas duas bancas para esse fim gracioso, essa pre-missionária usava os antigos banheiros, onde é a central de gás, para fazer isso. Olha só. Gente, e só por uma questão de denúncia que ele foi emprestar para ela lá. Então o mercado estava em risco de incêndio sobre outra intervenção absolutamente irresponsável. O secretário beneficiando uma pre-missionária. Todas as pessoas aqui quando licitam os seus empreendimentos tem 90 dias para abrir. E aí se tu perguntar para todos aqui, ah, todo mundo abriu nesse tempo. Não, tem gente que demorou mais de um ano. Mas tu vai ver, vai afunilando, vai chegando sempre na mesma ou nas mesmas pessoas que já vem historicamente sendo beneficiadas pelas intervenções do secretário de estima aqui no mercado. Certo. Tato, mais uma vez eu te agradeço imensamente por colaborar com a gente para esclarecer essas questões aqui no Quindim. E o espaço desde já está sempre aberto, não só para esclarecer essas questões, mas para divulgar outros eventos, divulgar o teu próprio trabalho. E o espaço aqui do Quindim já prontamente já está aberto. Valeu muito galera. Então só para reformar e para reforçar, dia 14 a gente tem de volta aí o Terça com Música aqui no Pátio número 4, com o DJ e com o WU. Nesse mesmo dia 14 vai acontecer uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar desse fim do mercado e da intervenção que a Secretaria vem dispensando ao espaço público. Então é de muita importância que a comunidade que vem no charme, que vem no samba e que se beneficia do mercado e dos eventos culturais daqui esteja de olho que participe e que lote a Câmara de Vereadores para que entendam que o patrimônio cultural dessa cidade não pode ser tratado com esse desdém, com esse descuidado.